Olá, meus amigos! Vamos para mais uma dica de acústica. Essa é boa, hein? Quer dizer, todas são boas, não é verdade? Ah, fala a verdade. Apartamento. Você está no apartamento, você tem algumas coisas que acabam te incomodando de ruído em apartamento. Primeiro, eu quero falar rapidamente sobre dois tipos de ruído, tá? O ruído de vibração, que é o estrutural ou de impacto, tudo a mesma coisa, tá? Para exemplificar. E o aéreo. O aéreo é um som mais fácil de nós resolvermos. O que é o aéreo? É quando a pessoa liga uma televisão mais alta, quando a pessoa conversa, o cachorro late, se bem que o latido do cachorro é alto, tá? Uma criança chora, ou se não, alguma coisa similar a essa, um som ligado, equipamento, é mais fácil de resolver, menos difícil. Tudo é difícil no sentido de ter que fazer alguma coisa, claro, né? Mas o som estrutural, que é arrastar de imóveis, bater porta, gaveta, deixar o objeto cair no chão, salto alto, isso tudo é bem mais complicado, porque esse tipo de som, ele anda pelas paredes, né? Eu dou até, às vezes, um exemplo bem rápido para vocês agora. Falo muito isso no meu curso. Um pessoal que está no décimo andar, está fazendo um furo na parede. No décimo, você vai ouvir ele vários andares para cima e para baixo. De repente, lá no térreo, está ouvindo, e lá no vigésimo, está ouvindo. Claro que conforme vai andando, vai se distanciando em apartamentos metros, diminui a potência. Mas esse ruído é terrível, porque ele entra pela porta janela, pela porta janela não, desculpa, pelas paredes, pelo teto, pelo piso, por todos os lados. Ele se ecoa, se espalha. Esse é mais difícil. Mas vamos lá. Apartamento. Uma coisa que nós fazemos muito é porta do hall. O hall, pessoal, às vezes, ouve som. Na sua sala, você ouve som que está passando na sala do apartamento em frente, do lado que seja. Pessoal conversando lá na cozinha. Você está do lado de cá ouvindo tudo. Isso acontecia comigo. Depois que eu, particularmente, experiência própria, eu mesmo coloquei uma porta acústica minha na sala, eu não ouço mais nada do que se trata do outro lado, porque ela isola, ela bloqueia. A nossa porta acústica, ela tem o contrabatente, provavelmente o ideal é aproveitar o seu batente, eu coloco um contrabatente, que é uma peça que a gente põe. A porta, ela já vai pintada de branco com fechadura. E o mais importante também, interessante, ela vai com uma guilhotina na parte inferior da folha. A hora que você abre a porta, a guilhotina levanta. O sistema automático, mecânico, você fecha por causa de um botãozinho que tem no batente, ela baixa e não fica passando ar sobre ela. Então, a nossa porta, ela é hermética. Isso já isola bastante o ruído. Outra coisa, janela. Janela em prédios, não pode se mudar a fachada, mudar, colocar janela diferente, para quem está do lado de fora ver e falar, não, está diferente. Não pode, tá? Então, a gente coloca a janela de sobreposição, pelo lado de dentro. Ela tem cerca de 7, 8 centímetros de espessura. Duas folhas de correr, que a gente faz com ótimo poder de isolamento. Usamos vidro multilaminado, que são três vidros com resina no meio. Então, dá 17 milímetros de vidro e segura 40 decibels. 40 mesmo, já fizemos medida, tá? Que significa cerca de 80% do som externo. Claro que depende do nível de ruído lá fora e frequências, lógico, tá? Mas a média é essa. Outra coisa, parede. Parede que divide com o vizinho. Você tem o seu dormitório, você dorme de um lado, o vizinho do outro, o vizinho está roncando. Eu falo isso porque muitas pessoas me pedem. Entre outros ruídos de quarto, então tem que ser feito um drywall, porque ruído de ronco, ruído de rádio ligado, ruído de conversa, é o aéreo. Lembra que eu falei no começo? Então, é mais fácil de resolver. Esse tipo de ruído, a gente coloca um drywall, que você vai ocupar 8 centímetros de espessura. Não se preocupa com porta, guarda-roupa, que a gente consegue dar um jeito. Se não puder tirar, no caso, guarda-roupa, a gente acaba nele, dá um jeitinho, tá? Então, a gente faz isso e dá um bom resultado. Segura cerca de 70, entre 60% em diante, 70% de isolamento. Teto, a mesma coisa. O vizinho de cima, a gente tem um teto que a gente faz um forro, só que tem um detalhe importante, presta atenção. Se você já tem um forro acústico, um gesso, ou seja, ele drywall ou plaqueta, que é gesso, e ele não foi preparado acusticamente, claro, porque foi feito só para embutir lâmpadas ou para esconder alguma coisa, que seja, ou para um enfeite, não interessa do motivo, ele já está dando problema porque ele está ecoando o som entre o gesso e a laje o som fica perdido. Então, vem o som de cima, seja de qual for, estrutural ou aéreo, qualquer um, ele fica perdido. Então, é horrível. Só esse fogo, se você tirar, você já resolveu 30% do seu problema. Mais ou menos, tá? Mas, não precisa tirar o fogo, a gente arranca ele e coloca o drywall. Drywall, geralmente quando é forro, eu uso três placas de drywall com borracha no meio. Então, o nosso drywall, tanto de parede quanto de teto, a gente tem a lã de 50mm, as placas de drywall, que geralmente é três no teto, duas na parede, varia também, e tem também as borrachas que a gente usa, tudo para proporcionar melhor isolamento e qualidade, conforto acústico para você. E, por último, só para finalizar, piso. Piso, o pessoal me fala, olha, meu vizinho está reclamando que o meu cachorrinho anda aqui, que o meu filho joga os brinquedinhos no chão, ou que a gente anda. Existe piso acústico, mas existe também o piso vinílico, tá? Existe um mercado, só que o pessoal, quando vende o vinílico clicado, ele é sem manta. Ou coloca aquele véuzinho de noiva, que aquele nada é a mesma coisa, desculpa, não funciona. Tem uma manta correta para se colocar, não pode ser muito grossa, porque senão, na hora que você pisar no piso, ele vai desclicar. Se desclicar, tem que desmontar tudo, então tem a espessura certa. Pelo menos segura o som de cair objetos no chão, cair brinquedo, de você andar, não fica tanto barulho. Mas temos também o piso acústico, só que o nosso piso acústico tem espessura de 6,5 cm, não passa som. É muito bom, só que tem um inconveniente você ter que cortar a porta, fica um degrau entre um ambiente e outro, se não fizer todo o apartamento, e assim vai, tá bom? Mas isso é só um levantamento que eu estou fazendo para você ter uma ideia de que para tudo nós temos a solução. Talvez não isole 100%, porque claro, nem tudo isola 100%, claro que não, principalmente estrutural, mas tem solução para amenizar, para reduzir esse impacto do ruído sobre a sua cabeça, tá bom? Beleza? Essa é mais uma dica da Acústica em Foco, Acústica na Medida Certa.